E aí, aqui é o Inhão do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kaiju número 8. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é monstro e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a mais de 300 vídeos exclusivos. Tem o react de Nanatsu no Taizai, The God of High School, Tower of God, Hora de Aventura... É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Vamos lá, gente, episódio 5. Opa, correspondência. Ele vai passar, né? Não tem como. Aí a carta fala, não passou. Aí, ó. Episódio 5 é listamento. Ué, não tão vendo ele? Não passou, não? E aí, ó. Com um mano velho. Com um mano velho. Aconteceu alguma coisa, mano, mas ele vai tá, tá ligado? Não sei se ele se atrasou, se ele tá em outra parte. Mas ele não tá aí não, mano, que doideira. Tá ligado, né? Vinte e sete. Vinte e sete. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, ele chegou. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Reprovado? Não vai provar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mas cadete é uma fase acima ou é um abaixo? Isso eu não entendi. Porque por ele estar no time do maluco foda, tá ligado? Talvez seja um acima, né? A legenda foi de base. Voltou. Olha só. Eita. 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 Falou, Altão. Meu Deus. E já tá brilhando, né? É. Mas ela ficou feliz. E aí, ó. 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 Ah, ele contou pra ela. Tem que ter muita fome. Ah, ele contou pra ela. Ah, ele contou pra ela. Ah, ele contou pra ela. Já vai rolar um treinamentinho? Ah, ele contou pra ela. 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 25%. 1%. Ah, ele contou pra ela. Ah, ele contou pra ela. Ah, ele contou pra ela. Olha os bíceps do pai Caramba, mexe O que é que ele está segurando Como é que ele está Como é que ele está O cara está no shape É legal esses momentos assim Você anda ele se divertindo Vai mandar o tutorial Ela tem um tigre Ela é muito foda Olha só a referência Todo mundo Conto pra geral Olha só Que isso mano Olha esses caras Mano, uma coisa que felizmente não está rolando É it nesse anime Eles poderiam ter colocado facilmente As meninas tomando banho Ou até durante as lutas E não tem mano Coisa boa Isso é louco Mil vezes melhor Oxe Esse episódio está da hora Tô curtindo Tá bem divertido Olha que da hora Caramba A trilha fritando A trilha fritando Olha que da hora Olha que do que fazer O que é o que é que ele está Ah Vici Magia Ixi Ixi E aí E aí E aí E aí E aí E além disso E aí O que E aí E aí E aí Ah, tá. Eita, velho. Deu ruim? Hora da primeira missão. Eu tô achando que vai ser ganchinho pro próximo episódio. É isso mesmo. Mas foi divertido pra caramba, velho. O que vocês acharam, gente? Comenta aí embaixo. Quero muito ver a opinião de vocês. Também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto e falou.